Olá, depois de problemas técnicos nesta segunda-feira, o Estação Cultura está de volta ao vivo pelo sinal digital da TVE. No programa de hoje, vamos conhecer os trabalhos que fazem parte da exposição Poesia Líquida e do livro de mesmo nome da fotógrafa Dulce Helfer. Também vamos conversar sobre o Cine Esquema Novo Arte Audiovisual Brasileira com a Jaquerine Beltrame, curadora do evento. E a música fica por conta da Saskia, que tem shows em Santa Maria e em Porto Alegre neste fim de semana. 86 imagens que mostram águas e paisagens tranquilas, mas também reproduzem a poluição presente no Rio Grande do Sul. Elas podem ser conferidas na exposição Poesia Líquida, em cartaz no MARGS e no livro também de mesmo nome, Poesia Líquida, Águas do Rio Grande do Sul. Tudo da fotógrafa Dulce Helfer, com quem eu converso agora. Seja bem-vinda ao Estação. Obrigada. Aproveito para mostrar um pouquinho desse trabalho. Esse é o livro da Dulce, que reúne essas fotografias, essas imagens feitas da água, da natureza, e que também revelam a degradação do nosso meio ambiente no Rio Grande do Sul, né Dulce? Sim. Onde foram fotografadas essas imagens? Como foi feito esse trabalho? É que, assim, na verdade, eu conheço todo o Rio Grande do Sul, porque eu trabalhei na imprensa, em jornais, né, muito tempo, e eu viajei muito pelo interior, fazendo todo tipo de matéria, né. E também porque eu trabalho com cinema, então eu vou muito em locações no interior, por exemplo, ano passado eu trabalhei no filme do Tabajara Ruas, A Cabeça de Gumercinho de Saraiva. Também trabalhei no Senhores da Guerra, que foi em outros lugares, e por aí vai, né. E eu já tinha feito exposição da Amazônia no Teatro São Pedro, então agora, quando eu pensei em fazer de novo sobre natureza, eu pensei, mas como assim, né? Porque eu fiquei navegando dois meses no Alto Solimões, lá onde tem as aldeias ticunas, né, perto da Colômbia e do Peru. E aí eu pensei, mas para aí, né, e o Rio Grande do Sul, que eu tanto viajo, que eu conheço tão bem, né. E comecei a reunir as imagens, convidei a Zorávia Betiol para ser a curadora, e peguei uma equipe, assim, fantástica, os produtores culturais da Esquené, que foram uma mão na roda, o Luiz Lau, que fez a realidade aumentada, que é o xodó do livro e da exposição, né. Vamos mostrar um pouquinho dessa realidade aumentada, porque é um outro ingrediente que entra aí para mostrar, para fazer com que a pessoa faça uma imersão realmente. Exatamente. Sabe que ontem eu fiz visita acompanhada no Marx para ONGs de animais, eu doei o livro para as ONGs de animais e para bibliotecas públicas, né. E ontem, então, teve um grupo grande de pessoas que me acompanhou no Marx, e a gente estava percebendo como não é só criança, porque vão muitas escolas no Marx ver minha exposição, né, das águas, mas os adultos se divertem, parece criança, assim. Vamos mostrar, então. Vamos ver se aparece direitinho. É com um aplicativo de celular. Esse aplicativo, baixa o aplicativo Dulce Helfer no Google, Google Play ou qualquer outro aplicativo, coloca na frente a foto, a foto cria som e... E um vídeo. E imagem, é. Então, tem várias fotos, assim, tanto no livro quanto na exposição. O pessoal brinca, né, vai debaixo da água e daí outro faz foto, ele sai como se tivesse... A tecnologia aí ajudando a dar um pouquinho mais de realidade para essa exposição. Eu quis fazer uma coisa, assim, interativa, né, que fosse bem divertida, mas tem fotos de tudo um pouco, assim como tem da serra, tem do mar. A poluição está retratada também. A poluição, sim, as crianças, lixo, todas as coisas, né, que... Tem algumas imagens que a gente está mostrando da sua exposição também. É, e tem fotos em grandes formatos no Marques. Está ocupando duas galerias, as duas principais galerias no térreo e aberta ao público, né, então... Por que o tema água? Porque a água é sinônimo de vida, né, atualmente eu acho que a grande preocupação do mundo é com a água. Apesar que estão vindo aí chanceleres tentando diminuir isso, falar que ecologia é uma coisa ultrapassada. Eu acho que ultrapassada é a mente de quem fala isso, porque cada vez mais nós temos que nos preocupar com a ecologia. A gente está vendo essas catástrofes no mundo todo, lugares que nunca teve neve, caindo neve, outros lugares que não tinha calor, né, a Europa fez um calor esse ano, que era, parecia o Nordeste brasileiro. Importante, preservar. É, preservar, é uma preocupação constante a água, né, a preservação. E no livro a gente tem também a participação de alguns ambientalistas, tem mais gente que contribuiu. Também, isso que eu queria muito falar sobre isso, dessa equipe que eu disse que fez parte, assim, tão importante, porque o Tabajara Ruas é escritor, cineasta, meu parceiro de projetos, de filmes, de livros. A gente já fez o do Mário Quintana também juntos. E, então, tem um texto especial que ele fala da infância dele, lá em Uruguaiana, das águas. Tem o texto do Leonardo Melgariejo, que é um ecologista. O Francisco Milanes, que é presidente da Agapã. A Zorávia, que é diretora do Museu das Águas, né. E tem o texto meu. E no meu texto eu procurei colocar dados também sobre as águas, porque como esse livro está sendo doado também para bibliotecas, escolas, as escolas que estão indo visitar a exposição, recebem o livro para as crianças estudarem, poderem conhecer o Rio Grande do Sul, né. E tem de tudo um pouco. E o livro só está à venda lá no Marques, que lá também tem uma lojinha, né. E é o único lugar que se encontra. Muito bem, então. Só para terminar, essa exposição vai ficar até fevereiro no Marques, depois vai para Cachoeira do Sul e em junho para Santa Cruz do Sul. Ou seja, vai ter vida longa aí, circular pelo Estado. Lembrando, então, até 17 de fevereiro no Marques, exposição Poesia Líquida. Marques, que fica lá na Praça da Alfândega. Dulce, muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço. Parabéns pelo lindo trabalho. Vida longa a TV, né. É o que a gente espera. Bom, e falando de fotografia, um dos principais fotógrafos brasileiros, Luiz Carlos Felizardo, se reinventa na exposição Estranhas Xícaras. Peças do cotidiano, que fizeram parte da sua infância, são trabalhadas digitalmente pelo artista, que é considerado o mestre da fotografia em preto e branco no país. E a nossa equipe foi conhecer o trabalho. Objetos que são ressignificados. Essa é a essência do novo trabalho de Luiz Carlos Felizardo. Em uma das imagens, Drupi, um bonequinho que o artista ganhou da esposa, é colocado dentro do cenário que estampa um antigo leque da família. Em outra, os índios da embalagem de uma caixa de biscoitos Aimoré, que antes avistavam uma caravela, passam a olhar para uma árvore típica do Chile. A exposição reúne as imagens e os objetos que fizeram parte delas. São 18 fotografias que foram editadas no computador. Felizardo começou a trabalhar nas montagens em 2011, em razão de uma ataxia, ou seja, um sintoma de dificuldade na coordenação motora. Foi o que fez o artista, consagrado na fotografia analógica, explorar técnicas e suportes digitais. São objetos... Muito forte, muito forte. Felizardo foi buscar no poema Cerâmica de Carlos Drummond de Andrade a inspiração para o nome da amostra. Os cacos da vida colados formam uma estranha xícara. Sem uso, ela nos espia do aparador. Para o artista, essa é a ideia do conjunto de imagens reunidas aqui, pois a exposição é uma espécie de homenagem aos objetos da sua história pessoal. Muita latinha, muita caixa, remédio à infância, à juventude, ao meio do campo e ao finalzinho. Esse trabalho da memória, no trabalho do Felizardo, ele tem um lado fundamentalmente afetivo, ligado aos objetos, todas as questões que acompanharam durante muitos anos da sua vida, como esses objetos também trazem uma repercussão cultural que é muito interessante, que toca vários campos da publicidade, da própria história, de elementos da cultura que são normalmente, passam despercebidos. E é muito interessante o trabalho por essas articulações que ele sabe fazer magnificamente. Os cacos da vida, ou os objetos que marcaram a história de Felizardo, podem ser conferidos até o dia 23 de março de 2019, no Instituto Lingue. A entrada é franca. E ainda falando da agenda cultural de Porto Alegre, de hoje até quinta-feira, na Casa de Cultura Mário Quintana, artistas de Salvador, São Paulo e de cidades gaúchas participam do projeto Cenas Diversas, cena acessível. As peças, oficinas e diálogos convidam a refletir sobre o acesso da pessoa com deficiência. E hoje, a partir das sete da noite, no auditório do Instituto de Artes da URGS, tem concerto em homenagem ao professor Fernando de Matos, que faleceu no início do mês. Agora, Estação Cultura faz um pequeno intervalo, mas a gente volta em seguida com a música da Saskia. Até já! Estação Cultura de volta e na agenda musical, a gente destaca hoje o Morro Estoque 2018, evento que acontece de sexta a domingo no Balneário Ouro Verde, lá em Santa Maria, região central. Uma das atrações do festival é a Saskia, que tem show no dia 30, a partir das 9 horas da noite. E no dia 1º de dezembro, ela também vai se apresentar no Kino Beach, no Vila Flores, aqui em Porto Alegre. Hoje, a Saskia veio aqui para o Estação Cultura, está com a gente, vai mostrar um pouquinho mais desse trabalho. Vamos conferir, então? Contigo, Saskia. O bloco de todos, manguei um foco de poucos, até parece, até tá pouco. Quantos milhares de outros pilares iguais, ainda não são mais, repetem. E é sede demais, é sede demais, é sede demais e nem tem pote. É sede demais, é sede demais, é sede demais e nem tem pote. E não é meu peito aqui quem me bate forte, mas tudo bem, somos todos animais, passo pra trás, ainda tá perto. Tá fraco, mas tá certo, oi! É sede demais, é sede demais, é sede demais, é sede demais e nem tem pote. Diz o teu preço que eu digo é meu trágico. Manda pra um endereço imprevisível Passa que eu já vi esse episódio Me dá o resto que eu te dou o próximo BÁ De coisas que tu vai precisar De novo Lá atrás o meu tabaco é fumo Lá atrás o grito ainda tá louco E é pouco na borracha pra tirar É pobre Quem diz que a pena é nobre Quem diz que a alma é pobre Lá atrás o meu tabaco é fumo Lá atrás o grito ainda tá rouco É fumo na borracha pra tirar o cobre Quem diz que a alma é pobre Sede demais 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 Sede demais